E já estão valendo as novas regras para a chamada portabilidade de crédito. A partir de agora, os clientes de bancos poderão transferir os empréstimos e financiamentos de uma agência para outra instituição que oferecer melhor taxa de juros. As novas regras valem para todo tipo de crédito. Os bancos estão proibidos de cobrar os custos da transferência.